Música Se você não entrar aí eu vou embora Vou chegar o pé nesse trem aqui Entra lá, chama a galera aí que vai ficar todo mundo pra trás Eu vou lá e mesmo pra trás Saindo em instantes, rumo a vazante Pra trás é normal, né? Por isso que a gente marcou pra chegar mais cedo Então vamos lá, muita emoção hoje, galera Música Música Na loucura real Controlando a minha maluquice Misturada com a minha lucidez Vou ficar Me lembro um pouquinho, o Werner quer dar uma palavra Ah, ele falou que falou pouco Ele trouxe um brinde aqui Eu sou o dia matou Ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Este caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter o dia Por não ter aonde ir Controlando a minha maluquice Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Uns 10 anos Uns 10 anos Pedala sempre Todo sábado Todo sábado? Todo sábado Preciso ir pra dormir aqui pra dar uma volta No começo você pedalou sozinho pra caramba então Pedalei, aprendi a andar sozinho Comprei um bicicleta pro meu menino Ele não animou Eu animei E cadê seu menino? Tá no Pará Deve estar gordinho, né? Tá, tá fortinho O senhor tá em forma Graças a Deus Olha o Valner tentando escalar a gruta Olha que ruim Olha a boca pra fora Aí pessoal do Luiz Pedala é o seguinte Nós tamo em Vazante Na Gruta da Lapa Fazer uma pedralada junto com o pessoal aqui de Vazante Vai ser um pedal muito maneiro E promete, hein? 27 pessoas de Vazante estavam aqui esperando a gente Muito legal A viagem foi show de bola Todo mundo muito feliz no ônibus Todo mundo de boa, tranquilo É isso aí Hoje nós pedala em Vazante Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal